Cara, eu tô meio sem saber como é que eu faço esse vídeo, cara, se ele ficar meio confuso aí, vocês me perdoem. Eu vou tentar demonstrar como a nossa percepção musical, o nosso ouvido, né, a nossa sensibilidade musical afeta e é afetada pelo nosso conhecimento sobre escalas, acordes, arpejos, sobreposições, modos, etc. Rola tipo uma simbiose aí, tá ligado? Mas, antes de iniciar esse papo, eu peço que você curta aí esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E caso você queira ser meu aluno, basta você acessar o www.canaljoambemol.com Nesse site você encontra a minha plataforma de aulas online. Valores já devem estar passando aí na tela, você pode ver que é bem baratinho. Mas esses valores são válidos para 2018, tá? Em 2019 vai rolar um pequeno reajuste aí nos três planos. Então quem for mais esperto aí já assina o plano anual, porque aí você tem um ano de acesso liberado. Por isso que é anual, não é não, Lê Santana? E aí você nem vai ver o reajuste, meu irmão, só daqui um ano mesmo, beleza? Bom, então roda a vinheta aí e vamos conversar. Eu tava uns tempos atrás lá em Ribeirão Preto num boteco, enchendo o cu de cachaça. E tava rolando lá um violãozinho em voz. Tava mó maneiro o som, sabe? Até que eles resolveram tocar a canção Desafinado, do Tom Jobim. Primeiro verso eu já pulei da cadeira, meu irmão. O que foi que aconteceu que o titio ficou injuriado? A moça tava cantando assim, ó. Se você disser que eu desafino amor... Amor... Não, cara. Pô, que desespero. Quase deu um piripaque do Chaves lá, velho, com essa melodia. E o que foi que aconteceu aqui? O mano do violão era um desses caras aí que toca meio abreviando os acordes, manja? E ele não era ruim não, sabe? O cara tocava... Mas, assim, ele só não tinha rigor com as harmonias. Acontece que em Tom Jobim, cara, é muito normal que a melodia enfatize as notas de tensão dos acordes. Então, às vezes, se o instrumentista não dá a nota de tensão, pode acontecer de um cantor mais ingênuo não conseguir encontrar a nota. O que aconteceu nessa canção foi que ela começa com um fá com sétima maior e o segundo acorde é um sol com sétima e décima primeira aumentada, que é um acorde do modo lídio com sétima, né? Ou mixolídio com quarto aumentado, que é a mesma coisa. O mano lá do violão fez aquele shape lá que só pega a tônica, a sétima e a terça, né? 1, 3, 7 apenas. Ele não botou a décima primeira aumentada no acorde, não, sabe? O acorde ficou errado por causa disso? Não, certo? O sol com sétima e omitindo a quinta ainda, ele se encaixa certinho, né? Ele tá dentro do modo lídio com sétima, tudo beleza. Ele apenas não contém a nota forte do modo, que é justamente a nota da melodia. A cantora precisava cantar essa nota, cantou essa. Se você disser que eu desafino amor... Desse jeito aqui que é o certo. Amor, amor, amor... Ela cantou. Se você disser que eu desafino amor... Não é essa aqui não, meu irmão! Amor, amor, caralho! Possivelmente a cantora não tinha lá muita intimidade com a canção. Talvez ela tenha tirado ali naquele dia, naquela semana. E provavelmente ela foi meio que num instinto ali. A canção tá em Fá maior e a nota certinha aí desse momento... É um Dó sustenido, né? Que é justamente a décima primeira aumentada de Sol. Acontece que essa não é uma nota fácil de achar, assim, só nas orelhas mesmo. Quando um centro tonal se estabiliza sobre um acorde maior, No caso aqui se estabilizou sobre o Fá maior, A escala maior natural, ela se impõe na cabeça das pessoas. Tanto músicos quanto não músicos. A escala maior, assim como as pentatônicas, Acabaram virando uma espécie de senso comum no raciocínio melódico das pessoas. Então a canção tava em Fá maior, a cantora cantou involuntariamente uma nota Ré, Onde deveria ser Dó sustenido. Por que que ela fez isso? Porque é muito mais intuitivo você ir pro Ré. Porque o Ré tá na escala de Fá, Dó sustenido não tá. E como uma tá pertinho ali da outra, né? Meio que ela preserva o sentido melódico ali da canção. Ou seja, ela mirou na direção certa e acertou o alvo errado, acertou a nota errada. Pode ser que ela tenha achado essa nota meio esquisita, Que, enfim, tenha dado um bugzinho na cabeça dela. Mas pode ser que ela cante assim até hoje e pense que tá tudo certo. E esse é o caso que eu quero chamar a atenção de vocês. O que pega é você perceber a nota que você tá cantando. Quando a gente estuda a aplicação de escalas, né? Sobretudo em contextos harmônicos, né? Como a canção Desafinado aí, por exemplo. Isso mexe com a nossa percepção musical. Com o passar dos anos, cara, a sensação que dá É como se alguém tivesse colocado uma lupa pra você ler as frases musicais. Só que ao invés de ser no zóia, nas ureias, entendeu? Você começa a enxergar uns detalhes nas melodias. Começa a reparar o comportamento das notas da escala numa resolução melhor, tá ligado? E é assim que você vai lapidando o seu raciocínio melódico. As frases que você vai tocar, elas são subordinadas a esse raciocínio. Aí eu fico pensando, cara, como que deve ser isso pra quem estuda canto, bicho? Tipo, que porra... é foda. Como eu sou pianista, eu já acompanhei muitos e muitos e muitos cantores e muitas cantoras também. E, cara, é muito visível. Muito, muito transparente, assim, quando o cantor tem, de fato, a habilidade de escolher a nota que ele quer cantar. E eu falo isso sem desmerecer ninguém. Eu sei que tem muitos e muitos e muitos cantores que nunca estudaram harmonia, nunca estudaram escala na vida. Pra um instrumentista, que é o meu caso, isso é infinitamente mais fácil. Porque é basicamente assim, eu memorizo as notas de uma escala e vou lá e toco essas notas, pronto. E aí, claro, com o tempo, com a repetição, de tanto estudar isso daí, a sonoridade de cada escala, em cada situação, vão ficando naturais na minha cabeça. E eu tenho, então, condição de melhorar o meu fraseado utilizando essas escalas como caminho. Pra um cantor, eu sei lá como que isso rola, cara. Porque o homem não tem tecla na guela, sabe, pra separar uma nota da outra. Ele tem que achar as notas ali pela malandragem mesmo, sabe? É um exercício mais de ouvido do que de gogó mesmo. E aí, lembrando daquele lance que eu comentei, a escala maior e as escalas pentatônicas terem se tornado uma espécie de senso comum no raciocínio melódico das pessoas. Uma espécie de linguagem melódica universal que se impõe sobre praticamente todo mundo. Você sabe o que é que a gente tem? O Ed Mota. Ó, eu adoro Ed Mota, acho ele fodão, curto as músicas dele. Mas o ponto que eu tô colocando aqui é que num prisma de aperfeiçoamento da sua linguagem melódica, né? Que é algo que envolve aplicação de escalas sobre acordes, envolve arpejos, sobreposições, envolve entender o comportamento de cada nota dentro de uma escala, dentro de cada contexto, enfim. Me parece que mesmo um cantor muito foda, acaba meio que ficando pra trás dos outros instrumentos. A imensa, esmagadora maioria das coisas que a gente escuta de cantores e cantoras, seja em melodias já prontas ou em improvisos, acaba tendendo a pentatônica ou a escala maior. Ah, dando um exemplo fácil aqui pra vocês. Sabe aquele sol com sétima e décima primeira aumentada? Lá de desafinado. Ele é um acorde do modo Lídio com sétima, né? E todo modo tem ali uns atalhos pra você trilhar e construir ali suas frases, evidenciando a sonoridade mais adequada pra aquele modo. No caso do modo Lídio com sétima, basta você fazer um arpejo maior, um tom acima. Então, se o acorde em questão é um sol com sétima e décima primeira aumentada, basta eu fazer um... Um Lá maior vai dar o som do Lídio com sétima. Se eu sugerir a um cantor que ele solfeje uma tríade maior, um tom acima do acorde que ele tá escutando, ele consegue? Vocês estão entendendo o tamanho da treta? Pra nós instrumentistas, esse é um atalho super fácil e super simples. Olho pro acorde, penso um tom acima. Lindo, lindo. Facinho. Mas e pra um cantor, cara? Tem cantor que consegue fazer isso? Pois tem. Eu digo pra vocês que tem cantores que conseguem... Bonjour, Leandro. E esses cantores que conseguem... Bonjour, Leandro. Na verdade, seguiram mais ou menos os mesmos passos que nós instrumentistas. Muito antes de entrar nessa conversa, eles têm lá uma batalha de... Com relação à questão da afinação, da precisão, né? De chegar certinho nas notas mesmo. Mas depois, vencida essa parte, é basicamente a mesma luta que nós instrumentistas, né? De memorizar escalas, arpejos, modos, sobreposições e parará, parará, parará. É uma raridade um cantor que tenha conseguido desenvolver essa habilidade. Mas eu digo pra vocês que quando o cantor apenas entra nessa discussão, né? Quando ele começa a conversar em notas musicais ou em intervalos musicais, esse cara já tá num degrauzinho acima da maioria. Essa moça que vocês viram passando aí, ela é uma cantora francesa chamada Camille Bertot. E ela é simplesmente um absurdo. Ela é fora do normal mesmo. Ela esteve no Brasil se apresentando recentemente. Minha amiga Tami foi lá assistir e descolou esse bonjour aí pra mim. Então, bonjour, Camille. Boa tarde, boa noite, Camille. Boa noite, Leandro. Vou colocar no final do vídeo uma performance dela pra vocês repararem como realmente a voz dela parece ter a mesma precisão de um piano pra encontrar as notas musicais. Ela faz arpejos, atravessa de uma escala pra outra, assim, com a precisão, assim, de cair o queixo mesmo. Mas antes de colocar, eu queria contar uma outra coisa rapidinho pra vocês, que também tem muito a ver com esse papo que a gente tá batendo. Há uns anos atrás, um aluno meu chegou na sala de aula mostrando o primeiro solo que ele conseguiu tirar de ouvir. E foi da música Espelhos Mágicos, do Oficina G3. Vocês manjam? Eu... Ah, velho, não sei se eu lembro. É um negócio mais ou menos... Até que ele foi bem, sabe? Ele tirou a maioria das coisas certinho, até também o solo é bem simples, né? Só que o final do solo, que é isso aqui, ó. Ele tocou assim, ó. Até aí tudo bem, eu corrigi ele, ele reparou a diferença de um pro outro, belezinha. Só que aí ele me pediu pra eu tocar esse solo, fazendo o jeito certo, e depois eu tocar o solo novamente, fazendo o jeito errado. Pra ele comparar mesmo. E olha que interessante. Dentro do contexto, ele não conseguia diferenciar um do outro. Se eu pegasse só o lequezinho, né, o trechinho, por exemplo, o errado. E o certo. Ele conseguia perceber a diferença de um pro outro. Mas se eu tocasse o solo desde o começo, ele não conseguia notar qual melodia era a correta e qual melodia não era a correta. Quatro notinhas, assim, em sentido descendente. A escala que elas sugerem é a mesma, no caso, a escala de Si menor. E até a sobreposição que essa melodia acaba por gerar sobre um Si menor é a mesma. Nos dois casos, acaba gerando um Si menor 7 e 9. A única coisa que muda do leque errado pro leque certo é a distância intervalar entre as notas. É um caso muito parecido com a da cantora lá do Desafinado, que eu contei pra vocês. A pessoa até entende o sentido melódico, entende a direção que a melodia tá tomando, mas não consegue pegar por que notas essa melodia tá passando. Bom, tempos depois, com esse aluno meu mais esperto, já tocando melhor, né, já tinha mais tempo de estrada, de aula e tal, já entendia mais de escalas musicais, a gente tocou nesse assunto e eu mostrei pra ele esse trechinho do jeito que ele fazia. O menino pulou da cadeira, cara, sabe? Ele levou um susto, assim, achou um negócio horrendo, aberrante mesmo, assim. Ele rejeitou a melodia, a errada, que ele mesmo fazia, do mesmo jeito que eu rejeitei a melodia errada de Desafinado, que eu escutei a moça cantando no boteco. Mas olha que interessante, o mesmo cara, o mesmo indivíduo, numa primeira experiência, ele não conseguia notar a diferença entre duas melodias quando contextualizadas e numa segunda experiência, ele se incomodou profundamente com a melodia errada, que ele mesmo fazia. Isso nos mostra como que o estudo das escalas, dos modos, da harmonia, de maneira geral, exerce um papel que a gente não vê ser exercido. A gente tá ali focado na memorização, na digitação da escala, na memorização dos intervalos que ela gera. A gente quer entender das notas que são mais óbvias, das notas que caracterizam o modo. A gente quer desenvolver o raciocínio pra transitar de uma escala pra outra. A gente quer saber a hora de usar a escala X e a escala Y. E tá certo, tem que se esforçar nesse sentido mesmo. Acontece que todos esses esforços são objetivos. Você está objetivamente, voluntariamente focado em melhorar nesses pontos. Porém, sem que você perceba ali, meio que lateral a esses esforços, está rolando um outro tipo de melhoramento, por assim dizer. Que é a sua percepção musical, que vai se refinando. A sua consciência melódica, o seu senso de interpretação melódica ou musical, vai se aguçando à medida que você estuda essas coisas. Sem que você perceba. E aí é onde eu me faço um questionamento, cara, que às vezes me deixa numa puta pulga atrás da orelha, cara. Nesses casos aí da cantora, do desafinado e do meu aluno tocando a oficina G3 lá, eu era o cara que tinha a percepção mais aguçada e pude reparar a limitação na percepção musical de outras pessoas. Mas e quando é o contrário? E quando eu me encontro com alguém cuja percepção musical é mais aguçada do que a minha? E quando eu toco com gente que já percebeu caminhos na harmonia musical, ou na melodia mesmo, que eu não percebi. Como será que essa pessoa reage ao meu som? A resposta é que... eu sei lá, meu irmão. Mas é algo instigante pra pensar, é um bom método pra gente começar a tecer autocríticas. Uma coisa que eu faço sempre é me gravar, inclusive aqui, ó. Tô me gravando exatamente agora. Mas eu me gravo muito tocando. E às vezes eu me gravo e não me ouço. Guardo pra eu deixar pra ouvir depois. E nesses áudios que eu tenho aí, tipo assim, há centenas, milhares deles, eu começo a ter uma consciência maior do que eu preciso mudar, no que eu já melhorei, no que eu não melhorei. Eu consigo detectar chances de construir melodias melhores que eu perdi enquanto eu tava tocando. Notas que seriam excelentes e estavam ali do ladinho da nota que eu toquei, mas eu não percebi na hora. Quando eu me coloco como ouvinte, eu coloco a minha percepção como avaliadora. Eu tô avaliando a minha interpretação sobre as escalas musicais que eu já conheço. Eu acho isso excelente, cara. Acho isso foda mesmo. Bom, gente, eu tinha mais uns 5, 6 exemplos que eu queria usar nesse vídeo aqui, de situações em que a percepção musical de outras pessoas ficaram à mostra pra mim. Mas eu não queria que o vídeo ficasse muito longo. Eu acho que esse aqui já tá de bom tamanho. Acho que a mensagem já foi passada também. Vou deixar vocês aí com a Camille Bertot. Só volto a lembrar vocês aí do meu curso no www.canaljoambemol.com. Se inscrevam lá. Toda semana tem aulinha nova. Lá o curso é desde o basicão do basicão. E já tem aulas razoavelmente avançadas lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Um abração e até mais. Tchau. 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL